12 horas e 25 minutos, temos hoje a alegria de receber aqui ao vivo o Elson Júnior e também a Tatiana Ted. Pessoal, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde. Eles vão falar hoje sobre o espetáculo Memórias. Nos fala aí, o que vocês estão preparando vai acontecer hoje à noite aqui em Paracatu? Quer falar? Então, o Memórias, ele é uma pesquisa, que ela surge há muito tempo atrás, antes de ir para a universidade. E aí, chegando dentro da universidade, a gente tem essa vontade de pesquisar mais, né, além das aulas. E aí surge o Memórias, que é um espetáculo que fala sobre meus afetos, da minha família, das pessoas que estão comigo, ao meu redor. E aí é um espetáculo de palhaçaria e mascaramento, que a Tatiana também está comigo, né, essa... Então, eles estudam juntos? Sim, a gente estuda na Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. E a gente se conheceu no teatro aqui em Paracatu. Então, a nossa amizade surgiu do teatro em Paracatu, hoje estudando juntos em Belo Horizonte. E poder participar dessa pesquisa muito autobiográfica, né, tipo um documentário. E que explora muitas raízes também paracatuenses. Tem muitas referências paracatuenses no espetáculo. Sobre, né, a gente tem a caretada aqui em Paracatu, que é muita máscara, né, e como que essas festividades populares têm uma teatralidade, né, que a gente estuda e quer pesquisar sobre. E aí a gente pretende apresentar aqui e brincar muito. Quanto tempo de duração, mais ou menos, essa peça? Uma hora, né, no máximo. Acho que uma hora, ela vai uma hora, assim, no máximo. Mas é só hoje que vai acontecer ou vai ter mais dias aí que vai acontecer também? É só hoje, por enquanto, porque ela tá sendo... isso é uma pesquisa de um processo que vai virar um espetáculo maior futuramente. E aí vai ser a nossa primeira vez fazendo essa experimentação, vai ser a estreia. Vai ser aonde ali no Largo? Vai ser no Largo do Rosário, naquele espaço de boemia que tem ali na frente mesmo. É onde estão os bares mesmo. Exato. Ah, sim, naquele calçadão. Isso. Isso. Às 19 horas. E nada mais importante que apresentar nessa cidade também, né, que foi de onde a gente veio mesmo, que é um espetáculo que fala sobre essas raízes, esses afetos. E vai ser lindo, assim, a gente fazer isso aqui na cidade. Todo mundo pode participar, tem uma classificação indicativa. Não, é livre pra todo mundo, muito bonito, espetáculo muito bonito pra família toda. A gente espera vocês às 19 horas no Largo do Rosário. Com certeza. Então tá aí, mais ou menos uma hora de espetáculo, histórias de paracatu. Palhaçaria, muita palhaçaria. Muita brincadeira. Muita brincadeira. Música. Tá bom as crianças participarem também? Sim, com certeza. Todo mundo. Pessoal, então, muito obrigada pela participação de vocês. Que sejam sempre muitos bem-vindos aqui pra falar pra gente sobre, né, porque a gente, eu acho que tem, que falta, né, esses momentos culturais como teatro, né, na rua e tal. Eu sei que existe aqui uma escola de teatro, mas o pessoal às vezes fica muito mais reservado, né, não coloca com tanta frequência, assim, pra exposição do público. A gente realmente sente falta de momentos como esse aqui na cidade. Exato. A gente espera poder trazer cada vez mais. E a população também prestigiar, né, os artistas. Sim. O caso vai ser gratuito. 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 Só chegar, então, e prestigiar vocês. Sim, com certeza. A gente espera vir mais e mais vezes pra cá. Muito bem, obrigado, Wells. Tatiana quer ser parado. Obrigado. Boa sorte pra vocês, né, e eu vou fazer de tudo pra estar lá prestigiando vocês nesse espetáculo de memórias. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente.